E dá ali, se o gigante fizer o gol, acaba ali, o gigante cortou a luta! Fala galera aí do canal MS2, bem-vindo a mais um vídeo do canal que tá bombando, as disputas tá top demais, tá acirradíssima aqui, ó. E eu já vou falar aqui que eu vi com aquela camiseta lá que eu gosto de jogar, que eu não perco, cara. Essa daqui, ó, eu nunca perdi com ela, eu não lembro ter perdido, eu não lembro. Se alguém quiser aí falar, se eu perdi, eu não lembro, eu quero ver a prova. E é isso aí galera, ó, já vou mandar um salve bem legal lá pro Marcos Luiz, pedir um salve lá, o Marcos Luiz pediu um salve. É seu salve bem legal, Marcos Luiz, você que tá comentando aí, quer ganhar o salve, então comenta mais, quanto mais você comentar, mais chance de ganhar. E você que tá chegando agora, tá gostando do canal MS2 aqui, então não perde mais tempo, se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra receber todas as notificações aqui galera, porque o bicho tá pegando o canal, o canal tá top demais esse ano. E outra, ó, tem muitas novidades chegando galera, você que é inscrito e você que não é, então vai se inscrevendo aí que tem novidade bacana no canal pra esse ano aqui de 2020, só novidade top, só novidade boa, beleza galera? Então, vamos lá, vamos se inscrever, vamos comentar, vamos compartilhar, vamos deixar aquele like e é isso aí galera, e vamos pro vídeo aí que tá só. Vai Crispa, vai Crispa, vai Crispa, que isso cara, eu tô fazendo aqui o negócio aqui. Quem tá conseguindo? O que? O zangado? O que? O que isso tá falando? Não, deixa eu fazer aqui, eu dou uma abertura aqui. Vai lá e tá lá e tá lá e tá lá e tá lá. Vai lá, Digão, vai lá Digão, vai lá Digão, você não foi. Você não foi nenhum dia, Digão, você não foi nenhum dia. Não, você tem que ir lá. O que aconteceu? Você não foi nenhum dia, você não foi nenhum dia, Digão. Lá na ótima, você não foi nenhum dia, Digão. Olha o gigante aí, olha o gigante, olha o mochila. Quem que tá no mochila aqui? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que no quem? Quem tá acontecendo? Vamos lá, Digão. O Digão é grande. Vou levar o Digão. Ele trouxe pitbull. Digão, fala que ele tem pitbull aí pra ele. O que que aconteceu? O Digão, mas puta mole. Ah, sai de fora. Mas o que que aconteceu? O cara tem um pitbull aí. Que cara. Que cara. Não, não é não. Então vamos lá. Vamos, Digão. Cara, eu tenho medicado. Vai deixar o português antes. Não, deixa aqui mesmo. Não, não. Deixa o moleque aí pra mim, mano. Vai, 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 vai. Mano, que cara. Eu não tô entendendo nada. A gente tava aí de pitbull, cara. Eu não lembro desse negócio de pitbull, não. Ele perseguiu. Ele falou assim, ó. Se vocês cont... Não. É que o Crispim resolveu contar. Ele falou assim, ó. Se vocês contar pra aquele tal de MS2, o bagulho vai ficar louco pro lado de vocês. Só que não contou. Porque eu pensei que foi só ameaça. E se ele ficar sabendo agora? É que assim. Ó, tô com o sino ali, mano. Vai contar o que? Eu não tenho entendido nada. Cara, eu vou contar o que, cara. Digam. Como assim, mano? Digam, ó. Você não tá entendendo nada, Digam. Aí, diga, me chamou. Cara, você não foi lá aquele dia que eu chamei. Eu não fui, hein? Você é medoso? O cara só foi um pitbull. Eu não fui, hein? O cara... O cara tá com medo, ó. O Crispim, o Crispim. O cara, fala pra ele, Crispim. O cara só foi um pitbull. 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 Não, não, mano. Não, não. Vai, gente. O cara só foi um pitbull. O cara só foi um pitbull. Agora eu vim aqui no campo, então. Vou trazer meu pitbull aqui pra não resolver isso. Não, mano. Eu não quero saber de pitbull, não. Eu não quero saber de pitbull, não. Como assim, pitbull? É, hoje o Digão tá aqui, ó. Quero ver você fazer graça hoje. Vai mudar esse rapaz aí. Olha, é o tamanho dele, filho. Olha, é o tamanho dele. Por que você perseguiu esse spin? Uai, vocês falaram que ia me pegar? Vocês não falaram? Olha, vem resolver no campo aí. Vamos jogar a bola. Resolvendo o campo, eu tenho que trazer meu pitbull aqui. Não, pitbull não quero saber não. Não, mas cadê o pitbull? O pitbull tem medo aqui lá, cara. E tem medo mesmo, todo mundo tá correndo. Não, eu tenho medo, cara. Onde tá esse pitbull dele? Como assim, pitbull, cara? Tem um pitbull, Digão. Como assim, cara? Eu tô entendendo nada. Eu tenho um desafio pra ele. Eu tenho desafio pra ele. Cara, você traz o pitbull, eu vou correr. Mas, se eu ganhar a tia, você pode descer meu saco? Tá com medo? Ih, é medroso. Ele não sabe nem jogar bola. Vamos. Vamos aqui, ó. Entra dentro da quadra. Vem pra quadra. Vamos, vamos, vamos pra quadra. Tá com medo, vem pro campo. Ah, então vambora. Então deixa o cara aí. Vai pro campo? Você vai vir pro campo? Não, não, não vou não. Olha, tá com medo. Não, então vai, vamos decidir. Então vamos, vai, vamos, vamos. Ele falou que não, agora ele vai. Ele vai trazer o pitbull lá. Ele vai trazer o pitbull, cara. Você é cagão, Digão. Não, eu vou não, eu não vou não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Crispinho. Enfrenta o cara, Crispinho. Vamos, Crispinho. Vamos, enfrenta o cara, Gigante. Não, não acho que enfrenta. Vamos, vamos, vamos. Agora, vamos lá. Vamos ver esse cara joga bola mesmo. Vamos, vamos, vamos. Goleirão, pegar no gol agora. O cara veio, vizinho. Você não foi lá também. Você ficou no meio de uma casa do cara lá. Você ficou com medo. Agora vai pra pegar no gol, hein? Vai, vamos ver. Vai, se você quiser pegar eu aqui também. Não, vai não. Digão tá aqui pra defender você. Digão tá aqui pra defender você. Não, ó. É pra pegar a bola. É pra pegar a bola. É pra pegar, cara. Não é pra... Vai, ó. Para de empurrar aí. Para de empurrar o Gigante aí. Para de empurrar, ô, Digão. Fica de zói lá, Digão. Tá empurrando. Tá empurrando. O Pitbull tá guardado. Cadê o Pitbull? Tô vendo. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Ele perdeu e sortou o Pitbull. Ó, empurrou. O cara empurrou ali. Vai, vai, Gigante. Vai. Ô, ô. Não é pra relar no Gigante não. Vai ser falta. Ô, o cara tá batendo no Gigante. Passou. Opa, ô. Opa, ô, falta. Não, ô. Parou, parou. Parou. Foi falta. Ô, não. Foi falta. Vamos, não. Falta. Cadê? Não, ô, Digão. Ó, o cara tá batendo, hein? Esse cara tá batendo, hein? Ó, você tá ficando louco? Você não veio pra jogar bola? Não, vim jogar bola, mas esse menino vai ter o dia. Ô, ô, eu tirei a mão dele. O cara fica aqui pra mim, como é que é? Agora, Gigante autorizado vai bater, bravora. Vai, goleirão. Soltou a bola ali, goleirão vai soltar a bola. Digão, você fica desolindo o Caralho. O Gigante, cara. O Gigante é bravo, cara. Ô, mano, ele tá com rolo, cara. Ele vai trazer o Pitbull que você perdeu, cara. O melhor o Gigante não ganhar, não, cara. Vai agora, Gigante. Para o tio pra cima dele. Cortou o gulinho, cortou o gulinho pra bater. Gigante dentro do goooool. 1 a 0. Oh, tira a mão dele, mano. Ô, Gigante. Segura. Vai, goleirão. Vai, goleirão. 3 a caba, hein? 3 a caba, galera. Opa, você perdeu o chapéu ali, ô, o Gigante. Ô, ô, o Gigante. Vai lá, ué, vai lá. Ô, é balanço, hein? Vai o cê, Gigante. Ó, o caralhinho vem pulando. Ó, vai passar o Gigante passou. Opa, tá valendo. Tá valendo o Gigante ali. Foi pra lá, o cara empurrou, bateu. Ó, o Gênero Ceni. Ó, o Gênero Ceni. O Gigante vai bater. Nossa, velho. Ô, que chute em dinheiro. Mano, ó, tira a mão, não. Eu digo, segura o cara. Não, segura o cara, se ele tiver Pitbull. Toda vez, ó. Toda vez, ó. Sai, sai, ô, Crislinho. Faz alguma coisa. Ah, não vou fazer nada, não. O Pitbull tá aguardando lá. Não, vai, 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 vai. Ó, o Pitbull vai jogar de próximo, hein. O Pitbull vai ser o próximo, Crislinho. O Pitbull vai ser o próximo, galera. Passou o Gigante bonito, né, Rodrigo? Batou, tu foi o Chapéu. Igual não o de Gaúcho, cara. Dois Chapéu, nem deixou a bola cair. Quem vai fazer o Gigante passou, levou pra dentro de fundo. Bateu, vai, goleiro. Não para não. O cara tá empurrando. Agora, ó, mas aí você empurra o Gigante. Não pode, mano. Cê é louco. Cê é louco. Agora, o que é isso? Não pode. Não pode. Não. 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 O que vai acontecer aqui? Dominou o Gigante bonito. Ele, nossa, deu o Chapéu. O Gigante levou a bola, vai bater de esquerda. Vai nada. Agora, ó. Opa. 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 Tira a mão de gã. Tira a mão de gã. Tira a mão de gã. Vem aqui. Tira a mão de gã. Tira a mão de gã. Tira a mão de gã. Opa. O cara aí. Cuidado bem. Cuidado bem. Cuidado bem. Cuidado bem. Agora, o goleirão vai jogar a bola ali. Opa. 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 O cara caiu de maduro ali. Escorreu. É uma testeira. Agora vem gigante. Vamos ver o que vai fazer. Cortou bonito o cara. Levou para o fundo. Chegou. Batiu. Até o nosso sentinho. Foi gol. O cara tem que empurrar. O cara vai empurrando. Eu estou ouvindo batida. Não tem jeito. Eu estou ouvindo latida ali gigante. Eu estou ouvindo o cara latindo ali. O cara tem que empurrar. Para de empurrar. Ah, 2x1. Se fizer o terceiro acaba. Se ele fizer... Olha, eu não tenho jeito não. Para mim, pode vir por cima. É o primeiro a correr. Olha, seguinte. Se o cara fizer, acaba. Se fizer, acaba. Agora, o goleirão vai jogar ali, galera. O jogo está em santo. Está difícil ali. Dá ali gigante. Se o gigante fizer, acaba, galera. Se o gigante fizer, o gol, acaba ali. O gigante cortou. Nossa! Nossa, o cara quebrou o gigante, mano. Nossa. Olha o que ele se viu. Olha lá, cara. Confira comigo no replay. Ô, Lô, faz o gol. Você faz perca. Eu quero fazer isso comigo. Você faz perca. Você é fulgado, cara. Você faz perca. Ah, vem eu e você então comigo. Ah, mas você não vai quebrar não. Não, deixa eu, pimpim. Deixa eu, cara. Olha lá, que feito gigante, cara. Cara, fulgada. Vamos, não. Agora vai ser o seu. Não, vai ser o seu. Não, vai ser o seu. Agora vai ser o seu. Deixa eu, deixa eu. Olha lá, o jogador é seu nome.